Olá, amiguinhos! Aqui quem fala, eu sou do canal Encanador Chapado E a gente tá aqui hoje pra enfrentar o time do Miller no Squad Battles É isso aí, pessoal! Aqui no Modo Squad Battles a gente tem aqui de vez em quando Teve semana passada o time do Gris, mas eu não consegui gravar Eu achei que daria pra rejogar aqui as partidas, mas não dá Só pode jogar uma vez aqui E é isso que a gente vai fazer hoje, cara Tem os times dos jogadores A gente vai enfrentar aqui o time do Thomas Miller Que é só... É, é, é meio apelão, né? Meio apelão, mas tá aí, né? Só aí, Bruno Ataque, Messi, Cristiano Ronaldo aqui é o da ponta esquerda Pelé aqui pela meia direita, só o Pelé 95 No meio ele tem aqui o... Estivain Steiger Ele deve ter uma amizade bem forte, né? Temos também Diego Armando Maradona aqui no meio Tem a cartinha do Miller 99 Olha essa cartinha do Miller Ele ainda tem Kimmich em forme Hummels, Alaba e no gol o Neuer Aqui na reserva tem o Ter Stegen, Rafinha, Boateng e Draxer Kedira, Pizarro e Neymar, pessoal É... é esse time que a gente vai enfrentar hoje aqui E a gente ainda vai enfrentar ele naquela dificuldade legal Que é a dificuldade Ultimate Aqui do nosso querido Mods Quest Battles É... Vamos lá, né? Tipo que a gente vai utilizar esse que vocês estão vendo aí na tela Não é nada demais, né, cara? Tem aí o Soares Tyson, Felipe Anderson, Brozovic, Alain Paulinho, Juan Jesus, Alex Telles, Toneli, Donnarumma aqui no gol E o Lichtenstein pela lateral direita Esse é o nosso time Vamos lá, vamos ver se a gente se dá bem Ou se vamos tomar uma goleada histórica aqui Para o time apelão do Thomas Miller Vamos lá, tá aí Vocês também estão enfrentando o time do Miller mesmo Tá aí, mano, mano Camaradona, Pelé Cartadeira, cartadeira, vocês viram tudo 99 quase os atributos, mano O Miller tem 84 de defesa na carta É um absurdo isso aí Mas vamos lá, nessa dificuldade Ultimate, hein Ah, meu Deus do céu Vamos ver se... Tô jogando um pouco mais o FIFA Acho que eu encontrei o meu estilo de jogo nesse FIFA Tô conseguindo dar uma dominada melhor dos meus adversários aí online Vamos ver se aqui... Não joguei mais o Ultimate Desde aquele último vídeo que eu passei vergonha É... Então vamos jogar aqui nessa dificuldade de Ultimate Contra os Ultimas, forte Vamos ver se a gente consegue a vitória, galera Enquanto isso, vamos conversando aqui sobre o Ultimate Team É... Que eu tenho algumas coisas interessantes para conversar para vocês, né Fiz aquele vídeo lá dizendo que o FIFA 18 tá muito melhor que o FIFA 17 E eu mantenho a minha opinião quanto a isso Eu vi uma galera reclamando Ai, Gia, você tá enganando seus inscritos... Não, mano Eu não tô falando que o FIFA 18 é maravilhoso Que é o melhor jogo de todos os tempos Tô dizendo que ele está melhor que o FIFA 17 E isso é verdade Não tem como você falar muito problema Igual eu falei no vídeo Foi corrigido E é esse o meu ponto Tem muita coisa que eu gostaria que mudasse? Tem Tem muita coisa que eu gostaria que mudasse Mas aquele vídeo era uma comparação E era trazendo os pontos fortes aí Do FIFA 18 E por que que ele é melhor que o FIFA 17 Quais são as melhorias? É aquilo que eu falei E igual eu falei no vídeo A gente ainda tem um negócio bem sério Que, na minha opinião, não foi pênalti, né? Ai, meu Deus do céu Que é muito importante pros FIFA Que é um momento Que é algo que eu ainda não me sinto Confiável pra falar Porque eu não tenho tanta experiência assim ainda Com o jogo e tal Então vamos esperar passar o tempo Mais pra frente eu vou fazer um vídeo Sobre o momento Não foi, não foi nada Não foi nada naquele lance Ai, tá aí Vamos lá Vamos ver se a gente consegue defender pênalti Diego Armando Maradona vai bater Vamos lá Preparado Vem o Maradona Bateu É, eu peguei esse pênalti, hein? Tá bom, vai Bateu bem demais o Maradona Tá aí Tá até com brinquinho Ele tem brinquinho Que massa O Maradona joga de brinquinho Porra, da hora Da hora Boa caracterização É, isso aí tá com o corpinho de cadela barriguda Que o Maradona tem, né? Tá, tá da hora Mas olha lá Eu peguei essa bola, hein? É, bateu bem demais também Filho da mãe Mas beleza Vamos lá falar o que eu quero falar aqui, cara Que tem um probleminha aqui Eu estou achando É, bem sério Que pra mim é o pior problema desse jogo até agora Que é o delay É o delay Ou seja, são os servidores, galera É Servidores estão me dando uma dor de cabeça bem grande nesse jogo É, porque, cara Acho que todas as partidas que eu perdi até agora Foram partidas que a... Tinha delay Tinha delay ou tinha lag no jogo Todas as partidas que eu perdi até agora Tirando as offline, óbvio Pro ultimate, o apelão Mas foram Todas as partidas que eu joguei online Eu perdi A partida tinha um lag, essa coisa Isso não quer dizer que eu perdi por causa do lag Ou por causa do delay Nada a ver Porque o adversário também sofre com os dois Tanto com o delay quanto com o lag, tá? Quero deixar isso bem claro E também teve partidas que eu perdi É, que o meu adversário jogou bem melhor que eu e tal Mas é uma coincidência Que todas as que eu perdi É, óbvio que, né Estou me lembrando da maioria Teve lag Teve probleminha Desse tipo E, cara É muito chato isso E isso tá acontecendo Meio que constantemente com o FIFA Eu até botei no Twitter esses dias Nossa Olha a velô do Ibra Olha a bola que ele meteu aqui pro Miller E o Mugasaco também Estou me lembrando no Twitter esses dias Que o FIFA tá fazendo um negócio Que ele sempre faz no Xbox Que eu não entendo por que que acontece isso É só com o FIFA Eu jogo PES Jogo Jogo de corrida O... Cara, todos os jogos que eu jogo online Joguei o Gears Estava jogando o Dark Souls Também tem online no Dark Souls É... Nenhum jogo faz o que o FIFA faz Que é o seguinte Eu entro lá no menu de configuração da rede E tá aberto, né Tem o Nat Que é o... O Nat é mais ou menos o bagulho que indica Se a tua conexão tá boa ou tá ruim Pra você jogar contra adversários Sabe? Pra você jogar contra outras pessoas Na sua conexão online Tá? É... Esse é o Nat É... O que acontece é que o Nat Ele tem que ficar aberto Quando ele tá aberto Ele diz Ele significa que a sua conexão tá boa É... E quer dizer que você vai encontrar mais adversários Esse tipo de coisa Vai ter menos lag Se os adversários vão ter Um nível de conexão parecido com o teu É isso Quando o Nat tá aberto É a situação boa É pra você encontrar adversários tranquilos E é isso aí Beleza? E tá aberto Só que tem o que que acontece Eu entro no FIFA Aí eu jogo uma partida E quando eu saio do FIFA Tá lá Estrito Estrito O fato de eu entrar no FIFA E jogar uma partida Ele danifica a minha conexão Eu não entendo isso, cara Eu já fiz esse teste com outros jogos Entrei no PES Tava lá aberto Entrei no PES Joguei 3, 4 partidas no PES Saí Continuo aberto E no FIFA E no FIFA Isso tá acontecendo de vez em quando Cara É muito constante isso que acontece Não é sempre É óbvio que não é sempre Mas Às vezes eu entro E daí eu jogo Uma, duas partidas Aí eu percebo Quando eu vou jogar outra partida Eu percebo já que Não acho o adversário tão rápido É... E quando acha Acha com barrinha amarela Vermelha Eu já... O que que tá acontecendo? Tá alguma coisa estranha? E daí eu vou lá Saio da partida Vou olhar na minha configuração Estrito E... É... Porra, mano Sério É muito esquisito Depois É... Eu não entendo o que acontece E é só com o FIFA isso Já fiquei Já fiz teste com vários outros consoles Tipo Entrou Ficou estrito lá Aí o que eu fiz É... Reiniciei a internet Beleza Aí fui lá Entrei no PES Pra tentar fazer o teste Vamos ver se agora Sem a minha internet Que ela tá com problema agora Tal Não sei o que Fui lá Beleza Entrei no PES Problema nenhum Tá ligado? Problema nenhum E... PES é um jogo Que a galera sabe Quem joga PES aí Sabe Que a Konami É meio bosta O servidor da Konami É pior que o da EA É pra ser pior que o da EA Mas eu não tô achando não, cara Tô achando que o da EA Tem algum problema Às vezes pode ser algum problema Com a minha conexão Eu vi também que tem bastante gente Que diz que não tem esse problema Mas Muita gente também me respondeu Que tem esse problema Que acontece a mesma coisa De dar pau no Nat Quando o cara joga FIFA, né, cara? De encontrar muita partida Com lag Com delay E esse tipo de coisa E... É um bagulho que Pelo menos pra mim Me atrapalha demais Eu não consigo jogar direito Partida com delay Com lag Eu fico nervoso mais Porque, né, mano Tem jogadas que você... Você fez o certo Mas como o jogo Tá com delay Como o jogo Tá com um pouquinho De atraso O seu comportamento Tem que mudar muito, né, cara? E você Às vezes fez A movimentação certa Mas como demora Um pouquinho mais Pro jogador responder Você acaba perdendo O lance Tomando gol E esse tipo de coisa, né, cara? Eu acho isso Extremamente Enervador Goleiros estão Sensacionais nesse jogo Pode crer É... E, mano É... Eu acho que esse é um problema Bem sério E que eu acho que vai atrapalhar A galera bastante Principalmente eu quero ver agora A Weekend League, cara Porque a Weekend League É onde tem os maiores casos, né? De problema com conexão Visto que são Servidores lá gringos, né? Que é diferente aqui do modo O... Do modo temporadas Que é peer-to-peer, né? Pra quem não sabe Peer-to-peer é tipo É a sua conexão E a do cara É o que mais interessa O servidor da EA Ele tem uma... Uma influência, sim, tá? Mas... A maior parte É a conexão Entre você e o seu adversário É... No modo temporadas Mas no Ultimate Team não A EA tem servidores Dedicados Somente para o Ultimate Team E... Lá na Ultimate Team Geralmente os servidores Aqui pro... Pro... Pro Brasil A gente usa os servidores Que estão na América do Norte Lá nos Estados Unidos Dela América É... Então a nossa conexão É um pouco pior Porque a gente tá Meio longe, né? Cara A gente tá aqui na América do Sul Um pouco longe dos Estados Unidos E acaba ficando a conexão Um pouco ruim Porque a gente depende Desse servidor Então a resposta Que a gente tem, né? De envio de informação E tal É um pouco mais lenta Por causa da distância Isso atrapalha, né? Mas... É... Esse é um problema Que eu quero perguntar aqui Perguntar... Já perguntei no Twitter Lá Muita gente me respondeu Mas em vídeo Eu alcanço bem mais pessoas Então é mais legal Perguntar aqui Pra vocês deixarem Isso nos comentários Deixem nos comentários Como está a situação Do FIFA 18 Do FIFA 18 Com vocês Vocês estão tendo problema Com conexão? Tá de boa? Como é que tá O bagulhete? Beleza? De resto O único problema Realmente mais sério Do jogo Pra mim Estão sendo os goleiros Cara Eu... Sim É muito 880 Ou o goleiro é craque Ou o goleiro é um pedaço de cocô Então... É... Isso é muito enervante Porque... Duas vezes no mesmo Na mesma partida O seu goleiro fez Meu... Uma defesa Espetacular O cara pulou No contrapé Pegou a bola Num rango Fez uma puta ponte E daí você... Puta Que goleirasco Que eu tenho, né? Aí no próximo chute O cara chuta No canto do goleiro Em cima dele Em vez dele só defender Ele cai no chão E a bola passa Por baixo das pernas dele E é um frango Totalmente absurdo E... Cara Isso tá muito chato A galera tá falando Que vai sair Já saiu, né? Pra PC Um patch Que estão dizendo Que corrigiu os goleiros Eu ainda não vi isso Eu tô gravando esse vídeo aqui Na terça-feira, tá? Então é um pouco bem antes aí Do que tá previsto Pra sair o patch Pros consoles Até agora Só saiu pra PC É... E também ainda não vi Muitas coisas do PC Não vi muita galera Do PC falando Se melhorou Se não melhorou Também é pouco tempo, né? O patch tá... É... Hoje que eu tô gravando Terça-feira O patch... É... A galera falou que saiu hoje, né? Então... É... Não sei Talvez tenha melhorado Talvez não tenha Ainda é pouco tempo Pra gente ter essa noção É... Mas veremos em breve, né? Tomara que consigam arrumar Porque... É... Eu acho que é uma solução fácil Porque... Pelo que eu tô percebendo Eu até mostrei pra vocês Lá no vídeo da demo, né? Aquele vídeo que eu fiz Do Navas lá O Navas todo tosco O problema é A... O tempo de resposta do goleiro O goleiro tá demorando Pra entender O que que tá acontecendo Com a bola Com a posição que a bola tá Da onde que ela tá vindo Ele tá demorando Pra entender isso E isso faz com que A hora que ele entenda É uma situação Já que ele não tem como Fazer mais nada Ele não tem como pular Não tem como agarrar Já é uma bola que tá perdida Então ele simplesmente Faz aquela animação De ele caindo Sabe? Ele cai com os bracinhos Pulados e tal Então... É... Ele acaba fazendo Esse tipo de movimentação Porque ele identifica Que aquela bola Já não é mais salvável Então ele simplesmente Pula pra aparecer na foto, né cara? É mais ou menos O que tá acontecendo É o que eu acho De novo Eu não sou especialista Eu não sou nada Mas é a minha visão De... É... Nossa senhora Felipe Anderson Eu nem... Eu bati colocado Essa bola ainda Nossa senhora É... Então essa é a minha visão Então pra mim Isso parece ser um problema Fácil de responder De resolver Não responder, né? Que é só você mexer Ali na resposta No tempo de resposta Dos goleiros Dar uma diminuída Ali pra eles responderem Mais rápido A... As bolas E talvez eles consigam Resolver isso De boa assim, né cara? Mas... É... Vamos esperar A gente só pode esperar Pra ver o que a EA vai fazer, né? E lá vem o cruzamento na área Boa, tirada Olha lá, hein? Já tô Vocês tão vendo, né? Falei Eu tô pegando mais a mãe aqui Do FIFA Tô entendendo mais Como é que é o meu estilo de jogo E tal E aquilo que eu falei Ainda acho que nesse FIFA Isso tá funcionando muito bem É... Tá bem legal de cada um Ter o seu próprio estilo de jogo Acho que a EA deu uma melhorada De novo A Weekend League vai mostrar Se eu tô certo ou tô errado Se vai ter apelação Acho que já tem apelação É... Enfrentei uma galera Com bastante retranca E ainda é difícil pra caramba Quebrar a retranca dos caras Mas tá sendo mais Mais de boa Dá pra você controlar a partida Você não sofre tanto assim É... Tô sentindo mais esse controle Então eu tô gostando bastante do jogo Cara, é... Cada vez que eu tô jogando mais Tô pegando mais a manha E conforme você vai pegando mais a manha Você vai ficando mais... O jogo vai ficando mais divertido Porque você aprende A... A jogar com o jogo, né? Não tô nem falando de... Tipo, as apelações e tal Vocês sabem que eu não gosto de fazer isso Eu gosto de jogar no meu estilinho aqui Mas o que eu tô pegando mais a manha É... Movimentação Tem muita movimentação Que não funcionava no FIFA 17 Que nesse aqui tá funcionando bem É... O fato de você dominar a bola E... Ah, o gol que eu tomei Putz E o goleiro frangou, mano Porra, dona Naruto Hein? Foi o Maradona que bateu Mas frango, hein? É... Movimentação Que eu tô dizendo Tipo, você toca pro pivô Você não precisa ficar segurando O botão de... Como é que chama? É... O botão de proteção de bola, né? Não precisa O cara que ele consegue Proteger a bola Sem você precisar ficar segurando Esse botão E a movimentação Que você faz assim Assim, a bola Olha as pernas Do Felipe Anderson Aqui, por exemplo Nessa situação ali O Felipe Anderson ficou meio travado Mas... É... Tá funcionando bastante Essas tiradinhas curtas Que é uma coisa que eu gosto Bastante de fazer Então, quando eu consigo Dar essas tiradinhas Segurar pro pivô Tal, tocar a bola É... Eu tô achando bem legal E tá... Tá ficando bem divertido De fazer esse tipo de jogada De novo É um tipo de jogada Que eu gosto de fazer E é um tipo de jogada Que não funcionava muito No outro FIFA Nesse aqui Está bem de boa Dá pra você fazer tranquila ela Que ela está funcionando, né, cara? E olha, aí saiu o Pelé Entrou quem? Não entrou o Neymar? Entrou o Draxler Tem o Neymar lá O cara botou o Draxler Esse P.O. é burro, hein? Ah, é... Mas é isso aí Como vocês podem ver, né? Tô tendo menos dificuldade aí No modo Ultimate Pelo visto, né? Como eu falei Não tinha Primeira vez que eu tô jogando Depois daquele vídeo Que eu tomei oito A cacetada Aí eu vou tomar outro gol Ai, é esse gol Ai, que gol bosta Ai, ai, ai Isso é a surubinha do FIFA, né, cara? Que merda O Donnarumma fechou bonito Mas a bola sobrou ainda Pro Cristiano Ronaldo Porque é outra coisa também Que tá nesse FIFA Jogadores bons Estão muito bons, cara Olha Nossa Senhora Ali foi mais cagada Do que o Cristiano Ronaldo Ser bom, né? Ali foi mais cagada Mas isso A gente pode botar Outro assunto Que os jogadores bons Estão muito bons, cara Eles jogam sozinhos Praticamente Eu testei o Cristiano Ronaldo Mano, e... Mano, ele joga sozinho, cara Ele joga sozinho Não tem graça É... Assim, é muito fácil Chute, então, mano Meu Deus do céu, mano É uma regada Da onde você chutar Não dá Da onde você chutar O cara tá fudido Que não vai dar, mano É caixa Ainda mais com os goleiros Do jeito que estão Então, assim É... É aquilo que eu falei, né? Isso é muito pra Vender FIFA points Pra que você abra packs Pra que você tenha coins Para poder pegar o Cristiano Ronaldo Pra poder pegar o Pelé Pra poder pegar o Ronaldo Fenômeno O Ronaldinho Gaúcho É... É um foco Bem grande da EA E algo bem Que... É... Ela fez questão De que estivesse Muito bom no jogo Esses jogadores O Cristiano Ronaldo Eu acho que ainda deve ter Dando uma pelada a mais Porque Ele é a capinha do jogo, né? Então ele deve estar Um nível de apelação Um pouquinho maior Que os outros até Porque É o Cristiano Ronaldo, né? Afinal de contas Ele é capa do PES Ele... É do PES Ele é capa do FIFA E... Ele é foda pra caralho Mas os caras Deram Uma Monstrada nele, cara Ele realmente Faz tudo Faz tudo Chute e apelão E é uma parada que também É o que eu tô falando pra vocês A gente vai ver aí na Weekend League Que vai ter Agora tá tendo, né? Enquanto vocês estão vendo Esse vídeo já tá rolando Mas a gente vai ver se Vai ser um problema Ou se vai ser algo Remediável, né? Não sei Não sei Não sei Veremos Enquanto isso, vamos lá Vamos jogando aqui Toma, Pelé Que Alex Teles A gente tá que não tá, né? Pra quem tomava 8x0 4x3 Tá bom, né? Com um golzinho Pênalti que não existiu Pra CPU Vamos Vamos Vamos, Suárez Tá lá 4x4 4x4 Que resistência Resistência De time barato Eu não compro FIFA Point não, Miller Seu bosta Você fica comprando FIFA Point Só que você é rico Fica dando dinheiro pra EA Seu bosta Que é Que é É Ousadia E pobreza É isso aí, mano Tá lá Ousadia e pobreza Minha nova Nova frase Ai, ai Mas é isso aí, galera Vamos lá Vamos tentar ganhar Chivain Stanger Tá com ela Lança a bola ali Boa fechada Alan Pra Soares Passa lá Passa lá Olê Olê É Uma coisa legal também Que eu vi nos comentários A galera tá falando que não dá pra driblar nesse FIFA Bom, eu discordo, cara Eu acho que os dribis estão muito efetivos nesse FIFA Não tá, de novo Não tá um FIFA 12 ainda Que era tipo um bagulho Se você soubesse driblar Se era um deus É Mas tá muito mais de boa É aquilo que eu falei até no vídeo, né No caso do bote, cara Porque se o cara dá o bote errado Se você conseguir fazer o A finta pra ele cair E dar o bote ali Na hora que você quer que ele dê o bote Se você der um drible nele Ele vai ficar pra trás, cara E você consegue passar Muito de boa E o cara não correu até o final Pênalti, né, juiz? Que isso? Olha só É um É esse juiz É um comprado Ai, ai, ai Mas Tô achando que os pênaltis Os pênaltis Os Os dribles estão bem legais, cara Estão efetivos E Assim, é que Se o cara marcar Pra trás Esperando você fazer Você vai tomar no rabo Você tem que Tem que ser mais É, agressivo, né É Pra poder dar os dribles, né, cara Então Você vai ter que ir pra cima E vai ter que tentar Fazer o cara Errar ali Você tem que ser mais preciso, né Uma coisa que eu percebi E É Boa Tirada Eu nem tirei ali Mas tá valendo Vambora Mas eu achei que eles estão funcionando sim Estão bons Ainda tá aquela coisa que a gente fala, né Acabou o jogo Acabou o jogo No jogo contra o ataque Que sacanagem, cara Que sacanagem Empatamos 4x4 Continuar a partida Tem prorrogueixo Tem prorrogueixo Vamos pra prorrogueixo Então O que eu tava falando É que você tem que dar o bait, né, cara Você tem que ir lá E Irritar o cara A ponto dele dar O bot na hora errada Pra que a hora que ele der o bot Você capitaliza ali naquele erro dele Daí você Pô Aí pra mim O drible tá funcionando Até É Demais, cara Tá bem forte É aquele bagulho Se não tiver Se tiver um espaço vazio ali Você vai passar Bonito Vamos lá Eu não posso perder, né Pra fora, né Pra fora Beleza Messi cai direito Então Não acho Não acho Eu vi a galera que comentou lá no meu vídeo Falando que o FIFA 18 tá bom, né É E tem uma galera brava, né, cara Eu não entendo Tipo Eu que... Ai, já Você critica o jogo e agora tá falando bem do jogo Mano Eu critico as partes que são ruins As partes que são boas Eu falo bem, cara Você não pode ser 8 ou 80, né O jogo Quando é bom é bom Quando é ruim é ruim Então é isso que a gente tem que fazer, galera Mentalidade estúpida que vocês têm, né, cara É o que eu falo Mano, não dá dinheiro Não compra o FIFA Point Isso eu sou contra Eu não gosto Você faz o que quiser com a sua vida, né Mas eu não vou dar meu dinheiro pro FIFA Point Eu não acho que esse é um jogo que merece A nossa ajuda Entre aspas Né Eu não acho que merece Gastar dinheiro nesse jogo Além do valor que ele já tem Né Eu não acho que a EA merece ganhar milhões e milhões Que ela fez um serviço incrível E não sei o que Claro que não É um jogo bom Legal Bem feito É... não Bem feito ele não é Desculpa Bem feito ele não é Mas... é... É um jogo bom, cara É um jogo bom O problema que a gente sempre tem É que eles sempre tem muitos probleminhas E ainda é muito cedo Pra eu falar desses pequenos probleminhas Desses bugs Tem algumas coisas que a gente já percebe Os goleiros Chute e tal Que a gente já reclamei Já falei aqui Mas... É... Tem que ser justo, cara Tem que ser justo No final do FIFA 17 Eu fico... Você vai acabando ficando mais nervoso Porque as coisas vão... É... Empilhando, digamos assim, né Você vai ficando... Você vai passando raiva, 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 raiva E passa o jogo E todo mundo reclama da mesma coisa E a empresa não faz nada Não faz nada, não faz nada E... E aí é complicado, né, cara Então vamos dar o benefício da dúvida Aqui no começo do FIFA E vamos esperar Pra ver se ela vai arrumar as paradas E tal É... Se ela vai arrumar os bugs Que a gente tá vendo agora, né, cara Eu espero que sim Mas, né A esperança não é muito alta, não Ah... Então... Ah, tomei o gol Não tomei o gol Tomei o gol Tomei o gol Pim Pong Que dira Que dira ainda está de cabelo comprido Né Cortes de cabelo no FIFA Demoram de 2 a 3 anos Não sei se vocês já perceberam isso Mas, né Ah... O que dira Ainda tá de cabelo comprido Apesar de na cartinha dele Ele tá com cabelo curto Aqui no FIFA Ele ainda tá de cabelo comprido Né A EA O departamento de De cabeleireiros da EA Não é lá muito bom É meio lento Meio lento É... Mas no geral é isso aí, galera Tamo aqui enfrentando o time do 1.5 a 4 Vocês tão vendo que os golzinhos, né É... É outra coisa que também É verdade Eu esqueci Que eu ia falar aqui Sobre esse Esse modo ultimate Que uma coisa que eu percebo também É que não é só As jogadas apelona Do... Da CPU É que dá uma... Dá uma mandracada aí No quesito falta É, pessoal Vocês não acham também? Eu acho que dá umas mandracadas aí No quesito falta Que dá uma roubada Aquele pênalti Que foi contra mim ali, mano Em cima do Pelé Foi porra nenhuma Você viu que teve pênalti ali pra mim O cara deu uma sarrafada Dentro da área Nada Então Eu acho que esse modo Dá umas mandracadas também É... Nesse quesito, né, mano Parece que tem uma... Uma... Uma roubalheirinha aí Pro... Pra CPU É... Com certeza Eu acho que isso vai sim Todo céu Boa, Donnarumma Então é uma coisa que também Que é... Tem que ficar de olho aí Tem que... Tem que estar o mínimo possível Fazer jogadas perigosas Principalmente dentro da área Porque... As chances de acontecer pênalti Essas coisas É muito maior aqui É algo que eu tenho percebido Ah... E lá vem o cara Não vai tomar gol do Kimmich, né Nossa, vou tomar gol do Kimmich Ah, tá aqui pariu, mano Não pode errar contra a dificuldade de teammate, mano Não pode errar É passe milimétrico Olha lá Meu Deus do céu Vou perder Vou perder Sou um fracasso, meu Sou um fracasso E... Mano Esse jogo É também Um... Reflexo Do que o FIFA Em alto nível Vai ser, galera Pode ver Eu tenho quase certeza Que esse ano Os campeonatos O que tiver E tal Os pro players E não sei o que Eu acho que vai ter gol Pra cacete Igual tá sendo Essa partida aqui, cara Eu acho que vai ter gol Pra cacete É... Deu uma diminuída Nisso aí No... No modo normal Antes tava... Tava maior É... Quando tava lá na... No comecinho lá Acho que é porque a galera Também não tinha Tanto entendimento no jogo Agora a galera Aprendeu um pouquinho Mais a marcar aí Então tá um pouco menos Mas eu percebo também Que é assim Se você abrir uma vantagem, mano De dois ou três gols É, mano Se prepara Porque... É... Ou você vai tomar uma virada Ou você vai fazer seis Eu não ganhei Acho que eu não ganhei Nem um jogo Por dois a zero Tipo... É... É difícil Acontecer um jogo Que dê Tipo, três a um Dois a zero Deve ter acontecido algum Mas... É muito difícil A maioria Ou é, tipo Você... Você... Toma uma virada Espetacular E daí acaba tipo Quatro a dois Cinco a dois Ou cinco a três É uma virada É um jogo que você tava ganhando E você toma uma virada Ou você faz seis a zero Cinco a zero Oito a zero Nove a zero Porque... Deslante Parece que você faz um gol Você fica... Chuta 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 Que a bola vai entrar O goleiro do cara vai aceitar É isso que tá aparecendo pra mim, cara E aí tá aí Mais uma derrota Mais uma derrota pra dificuldade Ultimate, né Que delícia Mas dessa vez foi uma derrota honrada, né Quatro a seis Tivemos os melhores em campo Mas... Como... É... Eu sempre perco E tenho os melhores em campo Acho que de novo aí Tá dando nota diferente, né Ela dá uma nota pra mim Que eu tô vendo E dá uma nota pro outro cara Que tá vendo, né Nesse caso É CPU Então só tem uma nota, né Mas... É muito tosco, cara Tá aí, jogo Jogo pegado Cheio de merdinha Vamos ver quantos pontos a gente ganha Mesmo pela derrota A gente ganhou Mil E quatrocentos pontos Tá bom Tá bom Chegamos a prata Dois É isso aí Que merda, hein Mas então é isso, pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Esse vídeo já tá gigante Espero que vocês tenham gostado Por favor não esqueça de deixar aquele Mão de joinha aqui Pra me ajudar na divulgação E também deixem aí nos comentários Suas opiniões Sobre os vinte e cinco mil tópicos Que eu falei nesse vídeo E aí é só um vídeo Pra gente dar uma olhada no time E aí como é que tá e tal Jogar mais um pouquinho Do Squad Battle Eu vou ter uma viagem Semana que vem Pra BGS Então eu tô tendo que adiantar Muita coisa Então por isso vocês vão ver Alguns vídeos mais Nesse estilo aqui Tá, pessoal Eu vou tentar adiantar Deixar vocês com vídeos Todos os dias Mesmo quando eu estiver Lá na BGS Então Esperem vídeos assim Um pouco menos elaborados Tá, espero que vocês entendam Mas De novo Não esqueça de deixar aquele Monte joinha aqui Comentar aí embaixo Pra gente dar uma discutida Sobre esse assunto Que é bem legal E é isso aí Não esqueça também Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E assiste os outros vídeos Do canal que estão aí do meu lado Hoje eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais Um abraço pra todos